Xiii, cala um pouco, pare de não Você tá encostado nela, mano Fica parado, porra Ela tá atrás de você e arrombado Tá atrás, corre, corre, corre Eu tô pesado Sai daí, sai daí, mano Solta a minha frente, porra Você tá na frente dela, velho Sai daí, sai daí Tchau